Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar, dar continuidade à parte de dilatação linear de sólidos, falando de uma aplicação muito importante aqui que seria a parte de lâminas bimetálicas, muito utilizada na área de eletrônica. A parte de lâminas bimetálicas referente à dilatação linear de sólidos e também na aula de hoje nós vamos trabalhar com um novo conteúdo aqui que seria daí a dilatação superficial dos sólidos, certo? Então vamos lá, a parte aqui de dilatação de lâminas bimetálicas vocês encontrarão aqui no livro na página 18 e 19 da postila, página 18 e 19. O que consiste essa parte de dilatação de lâminas bimetálicas? É quando nós temos dois ou mais materiais unidos, ligados aqui. Então nós temos, por exemplo, uma substância, um material A e um material B, né? Esses dois materiais são ligados e o que vai acontecer quando esse material é aquecido, quando você aumenta a temperatura ou você varia a temperatura desses dois materiais de uma forma homogênea, ou seja, você consegue, você aquece esses dois materiais linearmente. O que vai acontecer? Um dos materiais vai ter um coeficiente de dilatação. Esse material A vai ter um coeficiente de dilatação A e o material B vai ter um coeficiente de dilatação B. O que vai acontecer? Devido à diferença de coeficiente de dilatação entre esses dois aqui, eles vão deslatar de uma maneira diferente, levando em conta que a variação de temperatura sobre eles é a mesma e o comprimento inicial deles também é o mesmo. O que vai acontecer aqui nesse caso? O material A, se vocês notarem aqui, o material A, ele vai aumentar, ele vai ter um comprimento maior que o material B. Então, o comprimento final do material A vai ser maior que o comprimento final do material B, o L de B. O que que isso vai ter como consequência aqui, né? Vai ter um encurvamento, né? Então, o comprimento do material final de A vai ser maior que B. Por consequência disso, vai ter um encurvamento do material como um todo, ou seja, esse material vai ter uma, sofrer uma torção, né? Ou sofrer uma dilatação, uma dilatação, vamos dizer, maior de um lado do que do outro. Então, o que que acontece? Aqui no livro ele mostra um exemplo bem clássico, se você aquecer esse arame, aqui vai ficar meio difícil de enxergar, aquecer esse arame, esse arame aqui que está anunciando na figura, no começo da página 19, é uma lâmina bimetálica. Ali, na verdade, ele tem um arame ligado, dois arames ligados ali com materiais diferentes. Então, o que que acontece? Ele vai curvar sempre do lado, esse material fica bem claro isso, pessoal, guarde bem isso. Esse material ele vai curvar do lado da menor dilatação, do material que dilata menos. Então, como o material B dilata menos que A, vai ser curvado para o lado do material B, certo? Porque o material A, ele atinge maior comprimento. Então, nós podemos aqui concluir que esse material A, o comprimento de A maior que B, né? O material A dilata mais que B. Qual é a aplicação de lâminas bimetálicas? A aplicação de lâminas bimetálicas é muito utilizada na área de eletrônica. O que que acontece? Existe um determinado material que você, vamos dizer que você liga um circuito, você liga, uma diferença de potencial, você liga um fio aqui de um lado e do outro, o que que vai acontecer? Quando esse fio aqui, ele começa a atingir uma temperatura limite, uma temperatura muito alta, para não danificar o circuito, o que que acontece? Ele sofre uma dilatação e desprende do outro lado, desprende de um dos lados. Quando ele desprende de um dos lados, ele não deixa passar a corrente elétrica. Então, o sistema é desligado. Isso aqui é muito utilizado em ferro do passar roupa. Por exemplo, alguns ferros do passar roupa, você deixa ele... Quando ele está ligado, essa lâmina bimetálica, ele tem uma determinada temperatura de trabalho. Quando a temperatura, ela passa dos limites, ela fica muito alta e começa com risco de danificar o que está em volta dela, ou o circuito, ela dilata. Essa dilatação desliga o circuito e desliga o ferro do passar roupa. Existe um outro dispositivo também, que é muito aplicado, que eu preciso ter na casa de vocês, é os disjuntores. Esse disjuntor é chamado de disjuntor, aqui do lado, escrito termomagnético. Ele funciona... dentro dele eu não consegui abrir, mas o que que acontece? Quando você liga o disjuntor, você fecha uma lâmina bimetálica. Você fecha lâminas bimetálicas. O que acontece? Se o dispositivo começar a aquecer demais, ou seja, passar muita corrente, você liga todos os equipamentos da casa ao mesmo tempo, como proteção, ele vai começar a dilatar as lâminas bimetálicas aqui, caindo a chave, automaticamente. Já vai acabar caindo e desligando o circuito como uma defesa, uma proteção, certo? Então aqui uma aplicação de lâminas bimetálicas é um disjuntor, ou sistemas elétricos, fornos elétricos, passar roupa e assim por diante. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui, então essa parte de lâminas bimetálicas, eu vou deixar um exercício na hora de estudo para vocês fazerem. Eu vou resolver depois um com vocês. E agora nós vamos trabalhar com a dilatação superficial dos sólidos. A dilatação superficial dos sólidos está contida lá na página 21 da apostila. E o que consiste? Até agora nós vimos dilatação apenas no comprimento, aumento e diminuição do comprimento do corpo devido à variação da temperatura. Agora nós vamos ver que o sólido também pode dilatar não só o comprimento, não só o comprimento, ou não só a largura, vamos dizer aqui, largura 1 aqui, largura 0, mas também a altura, né? Então o que acontece? Nós temos um objeto que tem uma área que pode ser retangular, quadrada. O que acontece? Quando você começa a aquecer, as átomos ou moléculas não vão se dilatar apenas ao longo do comprimento, mas vão se dilatar também na largura e na altura. Então nós temos aí um aumento da sua área. Então, depois de um aumento de temperatura, devido ao aumento de temperatura nessa barra metálica, por exemplo, nessa chapa metálica, eu posso aquecer essa chapa metálica, depois desse aumento de temperatura, essa área que possuía, que era chamada aqui uma área A0, ela vai dilatar o ΔA. Esse ΔA seria a chamada dilatação volumétrica do material. Dilatação volumétrica, dilatação superficial. Essa dilatação superficial aqui vai depender, então, primeiramente, do aumento da temperatura, que nós vamos chamar aqui de ΔA. É claro que nós também temos que esse ΔA, devido a esse aumento da área, o que vai acontecer? O tamanho final ou a área final do seu objeto vai ser maior que a área inicial. Outro ponto importante é como calcular essa dilatação superficial? Nós vamos calcular a dilatação superficial de uma maneira semelhante que nós fizemos lá da dilatação linear. Quais são os fatores aqui que vão influenciar na dilatação superficial? Primeiramente, nós vimos aqui que a temperatura aumenta. Então, nós podemos já colocar aqui a variação da temperatura influencia diretamente a dilatação da área. Outro fator que nós vamos ver aqui, que vai influenciar é o tamanho inicial da área inicial, o A0. Lembra que eu falei? Quanto maior for a área inicial, ou no outro caso da dilatação linear, quanto maior for o comprimento inicial, mais ele vai dilatar, porque tem mais átomos vibrando ou mais moléculas vibrando inicialmente. Então, a área inicial também vai depender de quanto ele vai dilatar. E no terceiro caso, qual é o terceiro e último fator que ele vai influenciar? Nós temos aqui que essa chapa aqui vai possuir um material. Então, dependendo do material que essa chapa é feita, pode ser metálica ou de outros materiais, ela vai influenciar diretamente na dilatação superficial desse material. Por que isso? Assim como na dilatação linear, cada átomo estará ligado de uma forma, uma ligação química aqui, uma molécula. O que nós temos, então? Cada material vai vibrar de uma maneira... Cada átomo vai vibrar de uma maneira diferente, certo? Então, nós temos aqui um coeficiente que nós vamos chamar aqui de dilatação superficial. Agora aqui a gente não vai chamar de alfa, a gente vai chamar de beta. Eu já vou explicar como que a gente chega nesse valor do beta aqui. Então, vamos lá. Vamos só explicar cada um deles aqui. O primeiro, então, o delta A vai ser, então, a própria dilatação, que nós vamos calcular, dilatação superficial. Opa! Dilatação superficial. Essa dilatação superficial, ela pode ser medida também, agora, com unidades do sistema internacional, agora, nesse caso, como é superfície que está dilatando, pode ser medida em metro quadrado, centímetros quadrados, alguns exercícios vão poder colocar em milímetros quadrados, podendo não usar notação científica, dependendo do caso. Agora, nós temos também o chamado, vamos colocar o coeficiente de dilatação superficial. Então, nós vamos chamar esse beta aqui de coeficiente de dilatação superficial. O interessante é que esse coeficiente de dilatação superficial vai ter a mesma unidade que o coeficiente de dilatação linear. ele também vai ser dado em graus Celsius a menos 1, tá? Continua com a mesma unidade, ele só vai ter uma pequena diferença aqui em termos de dilatação linear. Aqui nós temos, então, vamos manter aqui, né, a área, o A0 vai ser a área inicial, também, ele vai depender do que? Ele vai ser a mesma, tem que ser a mesma unidade da dilatação superficial. Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E, por fim, aqui nós temos a nossa variação de temperatura. Variação de temperatura. Tá aí. Variação de temperatura que nós geralmente calculamos aqui em graus Celsius, ou, em alguns casos, podemos colocar em Kelvin, porque variação de graus Celsius ou Kelvin é o mesmo valor, né? Então, nós temos aí a nossa equação que é muito parecida com a dilatação linear, né? Só alguns detalhes aqui diferentes, né? Então, nós temos aqui que a dilatação superficial, novamente, vai depender do material, vai depender da área inicial, vai depender também da variação de temperatura, certo? Outro ponto importante, vamos falar um pouquinho sobre esse coeficiente de dilatação superficial. Como que ele pode se relacionar aqui com o coeficiente de dilatação linear? Alguns livros, alguns exercícios que nós vamos ver, nem sempre fornecem o coeficiente de dilatação superficial, e nem sempre temos tabelas de materiais com coeficiente de dilatação superficial. A maior parte dos exercícios, eles fornecem o coeficiente de dilatação linear. Então, o que nós fazemos? Relacionamos com o superficial. No livro, nós temos ali na página 22, no finalzinho da página 22, uma tabela, aqui, e ele faz toda a dedução matemática de como que nós vamos chegar nessa simples relação. Eu não vou fazer essa dedução. Aqueles que ficarem mais curiosos, eu recomendo que vocês analisem essa resolução. Eu nunca, né? Para a gente não estender muito aqui, eu não vou deduzir, mas nós temos o seguinte. Nós temos a seguinte relação aqui. que o coeficiente de dilatação superficial é igual a duas vezes o coeficiente de dilatação linear. É claro que aqui, diretamente, você pode notar o que acontece. Se você tem duas dimensões, a largura e a altura dilatando, você vai ter dois termos aqui, né? Duas vezes o coeficiente de dilatação linear. É claro que parece muito simples a equação, mas a dedução é um pouquinho mais complicada aqui, então eu não vou entrar em detalhe. Então, aqui seria o que? Relação entre coeficientes. O linear com o superficial. E essa parte aqui, esse ponto aqui é muito importante, porque, como eu falei, os exercícios podem fornecer o coeficiente de dilatação linear, aí é só multiplicar por dois. Fiquem muito atentos quanto a isso, porque tem exercício, tem muito aluno que confunde, e acaba errando o resultado, porque acaba colocando, substituindo o coeficiente de dilatação linear aqui, e acaba errando no multiplicar por dois. Então, é muito importante isso. É fundamental. Outra coisa também importante que eu queria falar para vocês, é quando nós temos, vamos colocar aqui, superfícies com orifícios. Vamos dizer que eu tenho uma chapa, e no meio dessa chapa aqui eu tenho um buraco. Essa chapa aqui tem um buraco aqui no meio. A pergunta é, o que acontece quando eu aumento, eu vario a temperatura dessa chapa? O que acontece quando eu vario a temperatura dessa chapa aqui? Será que... Nós sabemos que a chapa vai aumentar a área, mas o que acontece com a área do orifício aqui? O que acontece com essa área? Na verdade, isso aqui é um conceito muito importante, não esqueçam disso, que quando eu aumento a área da chapa, nós temos o seguinte, a área do orifício também aumenta. A área do orifício aumenta junto com a área da chapa. Ou seja, nós podemos considerar que essa área do orifício vai aumentar como se o orifício tivesse preenchido por um determinado material, o material da própria chapa. Então ele vai aumentar juntamente com a área da chapa. Certo, pessoal? Então, não é porque não tem nada aqui que ele não vai também aumentar, não vai dilatar. Muita gente acaba errando esses exercícios, dizendo que vai diminuir o tamanho do buraquinho. Não, ele aumenta junto. Ele aumenta junto com o tamanho da chapa. Um exemplo muito interessante aqui, que eu sempre gosto de comentar com os alunos, nós temos aí o clássico, nós temos o vidro aí de conserva, né? E esse vidro de conserva, às vezes, o pessoal, ele mantém ele aquecido, aquece ele e trava ele, sela ele, né? Para conservar os alimentos aqui dentro. Então, o que acontece? A pessoa vai tentar abrir esse vidro de conserva lá, pepino, alguma coisa lá, e o que acontece? A pessoa não consegue abrir. E ela pode picar a maior força que tiver, ela machuca a mão, mas não consegue abrir. O que acontece? Qual é uma dica para você abrir facilmente aqui? Você aquecer aqui a ponta desse material. Claro que aquecer é não colocar uma temperatura muito alta, né? Porque pode danificar o vidro, mas você aquecer essa tampa. O que vai acontecer? Coloca abaixo de uma torneira térmica. O que vai acontecer aqui? Esse material aqui, ele é de metal, e aqui embaixo é vidro, né? O que vai acontecer? A dilatação do vidro é muito menor que a dilatação do metal, então o metal vai dilatar mais. Então, o que acontece? Se o metal dilatar mais que o vidro, quando você aquecer, ele vai abrir mais, ele vai abrir mais. Nós temos aqui como se fosse um orifício, né? Aqui, no quarto, que é a semelhante aqui. de quando aquecer esse material, esse orifício vai dilatar mais que o vidro. Então, vai ficar fácil de abrir. Podem ter certeza que vocês vão conseguir abrir se vocês aquecerem um pouco, abrir facilmente. É claro que o processo inverso também é válido. O que a pessoa... Como que eles guardam esse... Como que eles fazem para selar esse material? Eles colocam o material para conservar aqui, o alimento para conservar, deixam todo esse conjunto aquecido e apertam bem. Daí, quando esse material resfriar, ele vai apertar ainda mais. É por isso que quando você vai tentar abrir, você não consegue abrir de jeito nenhum. Não é porque, às vezes, você diz, nossa, mas você é fraco, não consegue abrir. Não, é porque ele é selado mesmo. Então, é só aquecer. Tem gente que usa a tática de pegar e bater com uma faca, bater aqui na ponta. Mas eu não recomendo. Porque é uma técnica... Isso aí é mecanicamente falando, ele vai escapar o ar lá de dentro. Lá, e o que acontece? Ele pode danificar o vidro, quebrar a pontinha do vidro. Então, é melhor abrir termicamente. Certo, pessoal? Então, nós temos aí essas duas equações principais. Nós vamos utilizar bastante. Vamos aos exercícios. Vamos lá para o exercício. Antes de começar os exercícios aqui da página 23, vamos só voltar um pouquinho lá na... na página... lá na página 21, e resolver o exercício 6, que ficou faltando. Então, vamos voltar lá para a página 21, exercício número 6. O exercício 6, ele mostra lá uma situação onde um incêndio ocorreu de um lado de um prédio. E o que acontece? Nós temos aqui o prédio normal, aí uma temperatura, e aconteceu um incêndio. Aconteceu um incêndio do lado aqui direito do prédio. E o que aconteceu? É claro que a imagem está exagerada. O prédio ficou assim, entortou. Entortou para que lado? Entortou para o lado esquerdo. Depois que ele ficou queimado aqui. Qual é a explicação? Com mais um conhecimento da dilatação linear, como que você explicaria esse fenômeno do prédio ter entortado para a esquerda? Ele queimou a direita aqui e entortou para a esquerda. Qual é a explicação disso? A explicação é muito simples. Aqui, olha. A área... A área que foi a área do incêndio. A área que eu digo aqui é a região. Vamos colocar a região para não confundir com a dilatação de área. A região... A região do incêndio dilatou mais que a região não danificada. curvando o prédio para a esquerda. Então, aqui o prédio praticamente se comportou como uma lâmina abimentada. Só que nesse caso aqui não é porque tinha dois materiais diferentes dos dois lados. Mas em termos de temperatura. Que a temperatura... A temperatura aqui aumentou. Então, aqui você teve um aumento da temperatura nessa região aqui. E a outra região praticamente não teve aumento de temperatura nenhum. Então, aqui é a dilatação. Teve uma dilatação... posso dizer descontínuo dos dois lados. Beleza, pessoal? Então, é claro que isso acontece muito em prédios. As pessoas... O que mais... O que mais danifica uma estrutura de um incêndio não é... Por exemplo, o fogo... O fogo pode não consumir o material, mas ele pode fazer o quê? Ele pode comprometer a estrutura em termos de dilatação térmica. O incêndio pode dilatar as estruturas e dilatar essa estrutura demais que ela aguenta. Então, o que acontece? O prédio pode ir abaixo com um incêndio. O prédio pode cair com um incêndio por causa da dilatação térmica. É claro que os prédios eles aguentam até um certo limite de dilatação em termos de incêndio. Mas se ele passar desse limite, o prédio pode cair. E se vários outros exemplos, o Trade Center, teve um prédio que caiu dois anos atrás lá no Rio de Janeiro, São Paulo, agora eu não lembro, que foi devido a incêndios. Agora, vamos lá para os exercícios da página... Vamos voltar lá para a página 23. Exercício número 1. Página 23. Página 23. Exercício número 1. Agora vocês vão ver que é toda aplicação para placas, dilatação superficial. Uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados. Então, se eu puder dar uma área aqui, é a área inicial. Então, 40 centímetros quadrados. Lembrando que nós podemos usar, não precisa colocar em um sistema internacional. Só se eu fizer isso, eu pedi. Nesse caso, ele não vai pedir. Quando a temperatura é de 10 graus Celsius, nós vamos chamar essa temperatura de temperatura inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, nesse caso, é o nosso beta. o coeficiente de dilatação superficial vale 48 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o que mais que ele fala? Determine o centímetro. Letra A. A área. Ele quer saber primeiro a área final da placa. A área final da placa. Como que nós temos aí? Quando a temperatura atingir, nesse caso, quando a temperatura atingir, a final atingir 60 graus Celsius. Como que vai ser a área final? Uma dica aqui é não usar o exercício lá na página 22, a apostila dá uma fórmula ali, até destaca essa fórmula, ele coloca cálculo de área final. Eu não recomendo vocês ficarem decorando fórmulas a mais. Eu recomendo vocês calcularem a dilatação superficial e depois substituir e depois calcular a área separada, a área final. Vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte. É só clicar em equação, né? A variação da área é igual a A0. Até o livro aqui não utiliza. Vamos colocar na ordem aqui do formulário. É beta beta vezes A0 vezes A, variação da temperatura. Então, o que nós temos? A variação da área é igual a quanto que é a área final? Ah, nós temos aqui, né? É só pegar os valores aqui e multiplicar. 40 vezes 48 vezes 10 a menos 6 vezes a variação da temperatura. Quanto que é a variação da temperatura aqui? Quem quiser fazer pode armar a continha aqui, mas é um cálculo direto. Você pega a temperatura final menos a inicial. Vai ficar o quê? 50 graus. Se vocês quiserem, eu vou colocar aqui no começo por detalhe. É 60 que é a final menos a inicial. Então, fazendo as contas, eu já vou fazer direto aqui, mas treine com detalhes. Se vocês não entendem direito, vai ficar a variação da área vai ser igual a 0,096 cm². Eu coloquei aqui sem notação científica para poder aplicar na... para poder calcular a área final. Então, nós temos aqui. Essa aqui é a dilatação. Ele quer saber a área final. Como nós vamos calcular? Delta A igual a área final menos a área inicial. Quem quer o delta A? 0,096. A área final que nós queremos saber menos a área inicial, que é 40. Então, eu passo 40 para o outro lado, vai ficar a área final igual a 40... 0,096. Ele pediu em centímetros quadrados. Então, eu vou achar assim. Em centímetros quadrados. E essa é a resposta final. O que ele está querendo dizer aqui? O quê? O delta A... Essa aqui foi a dilatação. É quanto que aumentou da área com o aquecimento para 60 graus Celsius. E aqui é quanto que ficou a área final. Você vai pegar o quê? A área final. A área final, você vai pegar a área inicial, 40, mais o quanto ele dilatou. Está aí. Muito parecido com a superficial. Agora, vamos para a letra B. A letra B é fazer a mesma continha, só que ele dá uma temperatura diferente. Agora, ele está dizendo que a área final, ele quer saber a área final da placa quando a temperatura final for... Fiquem atentos aqui. Menos 10 graus Celsius. No lugar de ele aumentar a temperatura, ele baixou. O que vai acontecer se é com a área final? Vamos analisar aqui. Fazemos a mesma coisa lá. Delta A é igual a... Deixa eu fazer na ordem aqui. É igual ao coeficiente de dilatação superficial beta vezes A0 vezes delta T. Tá? Agora, o que nós temos? Variação da área ou dilatação superficial é igual a... utilizamos aqui. Ah, eu só inverti, né? O 48 é o beta, né? E o 40 é a área inicial. O beta, então, é... Vamos só invertir aqui, né? Vamos ver. Vai ser o quê? 48 vezes 10 a menos 6 vezes a área inicial, que é 40. A área inicial é a mesma. Vezes a variação de temperatura. Agora, muito cuidado aqui. Quem que é a temperatura final, pessoal? A temperatura final é menos 10. Coloca menos 10 aqui. Menos 10, a temperatura final. e a temperatura inicial é... Quanto que é? Mais 10. Agora, vai colocar menos... Porque nós temos aqui a temperatura final, que é menos 10, menos a temperatura inicial, que é 10. Então, vai ficar menos 10 com menos 10. Então, vai ficar aqui menos 20. Nossa, professor, mas vai dar um valor negativo? Isso mesmo. Vai dar um valor negativo para esse resultado. Ele tem um significado físico. Então, vocês fazendo o cálculo aqui, vocês vão chegar que o ΔA é igual... Vai dar menos 0,0384 cm². Olha o valor negativo. O que isso quer dizer? ΔA negativo quer dizer que o lugar de dilatar, de aumentar o tamanho, ele diminuiu esse tamanho de área aqui. Agora é só. Agora é só calcular. ΔA igual a área final menos a área inicial. Agora, ele tem que ficar a área final, né? O que vai acontecer? Vamos substituir aqui o valor. 0,0384. A área final que nós queremos saber. E a área inicial é 40, né? Agora, muito cuidado aqui. O que vai acontecer? Você vai passar esse 40 positivo, só que você vai subtrair com esse valor aqui. Deixa eu colocar bem... para ficar bem claro aqui. Vai ficar 40 menos 0,0384, que vai dar um resultado de 39,9616 centímetros quadrados. Olha. O que isso mostrou? que ele não sofreu uma dilatação térmica. Quando você baixa a temperatura, você vai chamar aqui de... Ele sofreu uma chamada contração térmica. Contração térmica. ou seja, o volume, a área de ser material diminuiu, reduziu. Ele tinha uma área de 40 centímetros quadrados, você resfriou o material e ele diminuiu para 39,9616 centímetros quadrados. É uma outra modalidade de exercício, quando você tem redução de temperatura. Agora, vamos para o número... Número 2. O número 2 é mais teórico. O negócio é o seguinte, pessoal. Mas é o quê? Em uma aula de Física Experimental, uma chapa metálica com um orifício circular no centro é aquecido de 26 para 52 graus Celsius. Você tinha lá uma chapa metálica com um orifício aqui e ele foi aquecido. A temperatura aumentou, né? Teve uma variação de temperatura. Positiva, né? O que aconteceu com esse orifício aqui? Então, vocês vão dar a resposta a partir do que a gente explicou lá no comecinho da aula. Então, o que acontece com o aquecimento? Podemos concluir com o diâmetro do orifício. O diâmetro do orifício é... Tem aquela largura desse orifício aqui. O que é o diâmetro do orifício aqui? Então, é o dobro do raio. Ele duplica no seu tamanho. Será? Reduz-se a metade do seu tamanho inicial. Não sofre variação alguma. Aumenta um pouco o seu tamanho. É claro que se você tiver desse 26 para 52 graus Celsius ele aumentar a área. Um pouco a sua área. Ele vai aumentar um pouco a sua área. Ele não vai dobrar a área, né? Porque você não está dobrando a temperatura. O que vai acontecer? Na verdade, tem um tamanho inicial. Ele vai ser maior a temperatura. Mas o que vai acontecer aqui? Ele aumenta um pouco o seu tamanho. Ele não vai duplicar o seu tamanho. nem reduzir a metade. Não vai sofrer variação alguma. Vai diminuir o seu tamanho também não. Ele vai aumentar um pouco o seu tamanho. Esse aumento um pouco o seu tamanho que ele não vai dobrar é devido a ele ter uma dependência não só com a temperatura aumentar mas ela depender também da área inicial, né? Então, ele vai aumentar um pouco o seu tamanho. Agora, o número 3 é no anel. O do anel é legal também. Por isso que eu venho nesse lado mesmo do quadro. Um anel de prata apresenta uma área interna de... Um anel de prata apresenta uma área interna de 4 cm² a 15 graus Celsius, tá? Determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115 graus Celsius. Dado o coeficiente de dilatação linear da prata é de 19 vezes 10 a menos 6, tá? Então, o seguinte... Ele vai aumentar aqui. Só que o que você pode imaginar? Ah, ele está falando do anel. É a dilatação da área interna do anel. Então, ele não tem material ali. Será que eu vou usar ou não essa fórmula da dilatação superficial? Na verdade, sim. Porque o orifício ou o anel ali vai ter o mesmo comportamento como se tivesse um material ali no meio. Então, você vai fazer um cálculo e vai calcular da mesma forma que você fosse um outro material. Uma moeda, por exemplo, no lugar do anel. Então, vocês vão utilizar a mesma fórmula. Só que fiquem atentos. Ele está dando aqui a área interna do anel. Vamos colocar lá zero. Tudo bem? É como se fosse um material aqui, 4 centímetros quadrados. Está aqui tudo tranquilo, né? E a temperatura inicial ali... Opa, está falhando aqui. A gente tinha 15 graus Celsius. A temperatura final vai para 115 graus Celsius. Claro, aumentou 100 graus Celsius aqui, né? A temperatura inicial, né? E... Ele está dando um coeficiente de dilatação linear. Muito cuidado. Ele está dando o alfa do material, do anel. Então, ele vai ser 19 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, você não vai poder aplicar esse... colocar esse... essa dilatação linear, né? Se você colocar a coeficiente de dilatação superficial. que vai ser quanto aqui, né, pessoal? Se eu só... eu vou multiplicar aí por 2, né? Então, eu vou pegar esse 19 e multiplicar por 2. Vai dar... 38, né? 38 vezes 10 elevado a 6. graus Celsius a menos 1. Eu vou colocar entre parênteses aqui que vocês vão multiplicar por 2. Vai dar aquela fórmula, né? Que beta é igual a 2 vezes a... Deixa eu colocar esse cantinho aqui. Agora, é só aplicar a fórmula. Vou colocar em vermelho, que fica um pouquinho diferente. delta A é igual a... coeficiente vezes o A0 vezes o... a operação da temperatura. Quem é o coeficiente? 38 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a área inicial, que é 4 centímetros quadrados, vezes a temperatura. 115, vou colocar aqui para ficar mais claro, 115 menos 15. Vai dar 100, né? Então, vocês fazendo o cálculo, vocês vão chegar no valor de... em notação científica, 1,52 vezes 10 elevado a menos 2. Centímetros quadrados. Esse é o valor que vocês vão chegar. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão multiplicar o 38 vezes o 4, vezes o 100. Vai dar o quê? Vai dar 152 vezes 10 elevado a 4ª. E daí vocês vão deixar ele em... em notação científica, né? Um número maior que 1 e menor que 10. Beleza, pessoal? Agora aqui... o que nós temos mais exercício? Esse aqui, eu digo, é um exercício mais avançado. É um pouco mais complicado, mas... eu não vou cobrar esse tipo aqui na prova, nem na lista de exercício, mas... é bom para treinar, né? Um pouco mais difícil lá. Número 4. Página 24, né? Dando continuidade. Por que nós temos? Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. considera uma chapa circular com um orifício de 1,0 vezes 10 a menos 2 metros de diâmetro quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Para passar massa metálica pelo orifício, é preciso uma área do orifício, ou seja, deve dar esse valor aqui. Depois a gente vai ver o que ele quer que faça. Deve ser... qual deve ser a temperatura atingida para que a chapa ela atinja essa área. Ou seja, ela aumenta de tamanho para poder passar a pecinha lá no meio do orifício. Porque ele não passa. O buraquinho está menor. Então, quando você dilatar, ele aumenta o buraquinho e você pode colocar a peça lá dentro. Só que o que acontece quando resfria? Ela pega o buraquinho, fecha, ele aperta aqui essa peça e não deixa a peça escapar. É isso que acontece quando você vai trabalhar com materiais aí, com peças aí. Muitas vezes, você não solda a peça para não danificar o material. O que você faz? Você dilata o material, daí o orifício fecha e prende a peça. Então, sem soldar. Só que você aquece uma temperatura maior para não desprender a peça. Então, vamos considerar. Vou fazer um desenho aqui, a ilustração. Você tem lá a chapa metálica. Vamos pegar aqui a área inicial. Ele não deu a área inicial, ele deu o diâmetro inicial do orifício. Tem lá o buraquinho. O que seria o diâmetro do buraquinho? Você vai pegar aqui a largura desse buraquinho dele. O diâmetro aqui. Esse diâmetro, ele está dizendo que é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Ele está utilizando o sistema internacional. Nós não podemos usar esse diâmetro. Nós vamos ter que aplicar esse diâmetro para calcular. A partir do diâmetro, nós podemos calcular a área. É isso que nós vamos fazer. Daí vai ser a área inicial do buraquinho. É isso que nós queremos saber. Então, vamos lá. Eu vou fazer um esquema aqui, um cálculo do lado que a gente vai depois aplicar na equação da dilatação no DNA volumétrico. Então, eu vou considerar que a área inicial que eu tenho que saber desse buraquinho aqui, quanto que é a área inicial desse orifício. Vai ser o quê? Para quem lembra lá, na parte de geometria, você vai dizer o quê? A área inicial de um círculo aqui vai ser πr². só que o que é o raio aqui? Ele não dá o raio, ele dá o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro aqui. O raio seria a metade do diâmetro. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar π, o r, então vai ficar diâmetro sobre 2 ao quadrado. Certo? Só substituir aqui. Eu prefiro fazer antes para depois substituir lá na frente. Vai ficar π. quanto que vale o diâmetro aqui? O diâmetro vale você eleva esses dois valores ao quadrado, vai ficar d ao quadrado 2 vezes 2, 4, né? Então, vai ficar π vezes o diâmetro, o d. Você vai pegar o diâmetro aqui e vai ficar 1 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado, ele tem o valor elevado a menos 2, você eleva ele ao quadrado, vai ficar menos 4. depois façam com calma. Dividido por 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Então, a área inicial desse orifício aqui vai ficar, você pega o 1 e divide por 4, aqui vai ficar 0,25. Então, vai ficar 0,25π vezes 10 elevado a menos 4. Qual é a unidade que ele está utilizando? Metros quadrados. Está aí. A primeira área que é a área inicial do orifício. Qual que é a área final do buraquinho? A área final ele está dando no exercício. Ele vai dizer que o orifício precisa dilatar quanto para caber a peça? 2,52 vezes 10⁵. eu já vou deixar elevado para poder fazer a continha. Então, vai ficar 0,2522π por isso que eu quero ver esse valor em π, né? Vai ficar mais fácil o cálculo. vezes 10⁻¹ m². O enunciado, ele deu esse resultado em elevado a quinta. Eu só peguei e passei e caminhei com a vírgula aqui para frente e aumentei e diminui a casa aqui, pessoal, só para igualar com a mesma casa do A0. Por que eu fiz isso? Para poder calcular o quê? A variação da área desse carinha aqui, ou a dilatação. Quanto que vai dar a variação da área ou a dilatação desse material aqui? Eu vou deixar para colocar lá na fórmula e aí a gente vai fazer direto. Agora é só fazer a continha. Vamos lá. Eu já tenho as informações iniciais aqui. Vamos ver se nós temos mais informações aqui com o exercício e fornece. Ah, ele está dando que a temperatura inicial aqui, o T0, é 10 graus Celsius. Temperatura final, ele quer saber, né? É o nosso objetivo aqui. Ele quer saber quanto que esse bicho vai aquecer. E o coeficiente de dilatação superficial, se é superficial, ele já deu o valor do beta. 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Substituir sem medo aqui, né? Porque... Aí nós temos todos os dados iniciais. Agora aplica a equação. Vou escrever outra cor. Delta A é igual a beta vezes A0 vezes delta T. nós não queremos calcular o delta T, mas é bom deixar o delta T aqui indicado do que você substituir na outra forma. Fica mais fácil. Então vai ficar o quê? O que é a variação da área? Você vai pegar a área final. Cuidado aqui. A área final, isso não vai dar valor negativo. 0,252 pi, não esqueço do pi, vezes 10 a menos 4, menos, estou pegando a área final menos a inicial. O que é inicial? Acabei de calcular no buraquinho lá. 0,25 pi vezes 10 a menos 4. Vou fazer com mais detalhes aqui. Quem que é o beta? 1,6 vezes 10 a menos 4. A área inicial, eu vou escrevendo aqui, a área inicial é essa mesma área aqui, 0,25 pi vezes 10 elevado a menos 4. Faltou um espacinho aqui, vezes a delta T. Ficou faltando desse delta T aqui. Agora, fazendo essa conta aqui, pessoal, o que nós fazemos aqui? Subtraímos os valores que estão na frente, vai ficar 0,252 menos 0,25 vai dar 0,002 e vezes 10 a menos 4. Repete, a base e o expoente, o expoente é igual. Deixa eu ver. Deixa eu só conferir uma coisa de 0,252 É isso mesmo. No expo, me perdi aqui, mas agora o que nós temos? Nós fazemos a continha do que está do outro lado. Agora, o que nós temos do outro lado da equação aqui? Nós vamos pegar e multiplicar esse termo aqui, vamos multiplicar esses dois termos que estão aqui na frente. 1,6 vezes 0,25 vai ficar o quê? Vai ficar 0,04 ou não, 0,4 0,4 vezes 10 elevado a agora você está multiplicando, vai somar os expoentes, vai dar menos 8. Certo? E tem o π também aqui, não pode esquecer, vezes delta T. Certo? Agora, quanto que vale esse delta T aqui? Eu pego esse valor que está aqui multiplicando por delta T e passo dividindo. Eu já vou deixar esse cara aqui, 0,02, já vou deixar em termos de 1, 2, 3, já vou elevar, vou mudar o expoente aqui, vou deixar 2, 2π vezes 10 elevado a menos 7. O que eu fiz aqui? Eu só peguei e entendei, 1, 2, 3 casas, elevei 3 casas negativas lá, vai ficar menos 7. dividido por 0,4, o π aqui, vezes 10 a menos 8. Agora, fazendo essa divisão, vai ficar o quê? Posso cortar π com π, vai ficar 2 dividido por 0, 2,04, 2 dividido por 0,4, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 7 menos menos 8, vai ficar elevado a 1. Como vai ficar essa temperatura? 10 elevado a 1 é 10, vai ficar 50 graus Celsius. Essa é a temperatura que ele quer que calcule? Na verdade, não, né? A temperatura que ele quer que calcule é a temperatura final. Quem é a temperatura final? Vou escrever em outra cor aqui. ΔT é igual a temperatura final menos A inicial. Quem é a temperatura final? 50. Quem é a temperatura... Quem é a variação de temperatura é 50, temperatura final que nós queremos saber. Temperatura inicial é 10, né? Então vai ficar a temperatura final igual a... 10 passos para o outro lado positivo, 60 graus Celsius. Então eu tenho que aquecer essa peça com 60 graus Celsius. Beleza, pessoal? Para não estender muito esse vídeo, eu vou dar uma dica como vocês resolvem o número 5, depois eu passo com o gabarito para vocês conferirem. Comendo que vocês façam esse exercício. Dá uma chapa, né? Então uma dica que eu vou dar dessa chapa, vocês vão aplicar a mesma fórmula lá da... da... da dilatação. Vocês aplicam essa fórmula aqui, né? ΔA é igual a βA0... βA0ΔT. só que o problema é que está no ΔT. O ΔT ele está mostrando ali que a variação da temperatura ele está dando o valor da variação da temperatura em Fahrenheit. O que vocês vão fazer? Antes de fazer essa continha aqui vocês vão ter que fazer essa relação aqui de conversão de temperatura. Que é variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 igual a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Vocês vão aplicar essa relação aqui e depois aplicá-la na variação da temperatura porque eu não posso misturar Celsius com Fahrenheit. As variações são diferentes. Se eu fosse Kelvin seria igual a variação, tá? Mas em Fahrenheit é diferente então você vai ter que aplicar essa equação. Daí para vocês conferirem se vocês fizeram certinho o resultado esse exercício vai dar a letra B. Eu não vou resolver em sala eu tinha planejado em resolver em sala só que vai estender muito tempo aqui do vídeo eu queria fazer um pouco mais curto mas não deu, né? Esse exercício é extremamente extenso então é mais trabalhoso não é um exercício que eu vou cobrar mas é para a gente ver que existem exercícios mais complicados aqui dessa parte para complicar as coisas mas não se preocupem, pessoal. A maior parte dos exercícios que eu vou cobrar é mais simples assim, né? Agora como tarefa tarefa então vocês vão resolver os exercícios lá da vou colocar aqui tarefa é a hora de estudo hora de estudo vocês vão lá na página então estamos quase acabando com a matéria dessa parte aqui vocês vão lá na página resolver os exercícios da página 33 33 e 34 qual deles? vocês vão resolver o exercício 32 ou 34, né? ele vai pegar o exercício da página 18 exercício 18 lá da lâmina bimentálica que é um exercício mais teórico dá o assunto que eu estive no comecinho da aula outro 22 e só 3 exercícios para vocês aqui 22 que ele vai mostrar o valor você vai trabalhar com o valor depois da dilatação de uma placa e o 23 ele é bem simples 3 exercícios da McKenzie só que o que acontece o 23 ele está em Fahrenheit então você vai ter que converter de Fahrenheit para Celsius e depois aplicar o exercício beleza, pessoal? bom estudo para vocês qualquer coisa é só mandar mensagem por WhatsApp um abraço até mais